Boa noite, boa noite a todos e a todas, autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite, que sejam todos bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega da medalha Tiradentes à delegada da Polícia Federal, doutora Paula Mery Reis de Albuquerque. Uma homenagem minha e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro, presidente André Siciliano, que divide aqui essa sessão comigo. Peço uma salva de palmas para a nossa homenageada. Solicito o cerimonial que conduza a nossa homenageada até a mesa, por favor. Legenda Adriana Zanotto Convido para compor a mesa Delegado de Polícia Federal, diretor regional da Associação de Delegados de Polícia Federal, doutor Rubens Lira. Convido para compor a mesa a coordenadora de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes de Armação de Búzios, Éricas Rodrigues. Solicito a todos que se colocam de pé em posição de sentido para ouvirmos o hino nacional. Web of the Pays de exercises brancen!」 Delegado de Públicos O Filho e Pirancas Marges Plácidas Um povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o grano, a terra, salve e sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, barro e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Convido para comprar aqui a mesa o deputado Coronel Salema Por favor, nos dê essa honra Quero saudar Tatiana Queiroz Secretária de Assistência Social Maria Luíza de Medonça Procuradora da Fazenda Nacional Patrícia de Azevedo Patrícia de Azevedo Matheus Martins, diretor jurídico Do Sindicato de Delegados de Polícia Federal Ana Maria Amaral Médica Perito Patrícia de Araújo, auditora da Receita Federal Carlos Araújo, procuradora de Justiça Ana Beatriz Nogueira, diretora Da diretoria Das Mulheres da UAB da Barra Renato Pérez, delegado de Polícia Civil Eziel Terreira Santos, delegado de Polícia Federal Roberto Haddad Tio da nossa homenageada Roberta Prima Simone Fábio Policial Federal E o Tenente Coronel Barreto Passar a palavra agora Para o nosso presidente André Siciliano Boa noite a todas e todos Quero aqui fazer uma breve saudação A doutora Paula Que nos últimos meses tem aqui Estado conosco na Assembleia Participou aqui da CPI Que a casa teve Teve uma atuação muito bacana Saudar a presença Da coordenadora de políticas públicas Para crianças e adolescentes Doutora Erika Rodrigues Saudar O doutor Rubens Lira Delegado da Polícia Federal E diretor regional da Associação dos Delegados de Polícia Saudar o nosso Coronel Salema E fazer uma saudação especial Duas saudações especiais A doutora Tatiana Queiroz Que está presente aqui Nossa delegada E o meu irmão Matheus Casado Que está por aí ainda Encontra aí Seja bem-vindo, meu irmão Então, dizer que para nós é uma honra Doutora Paula A homenagem que empresta aqui Não é a Assembleia para a senhora A senhora para nós Nossa casa Porque O trabalho que a senhora faz Em relação à questão do combate ao abuso De exploração sexual de crianças É um belíssimo trabalho Que é um exemplo não só para o estado do Rio de Janeiro Mas para o Brasil Então, a senhora está de parabéns A gente, apesar de nos conhecermos pouco Tem quase dois anos Mas A senhora É reconhecida Não só aqui Na Assembleia Mas Como em todo o país Pela atividade que a senhora Ocupa e faz Pelo belíssimo trabalho E a gente aqui Quando tem algum problema Em relação A questão do abuso de crianças Adolescentes A gente logo procura E Pede socorro A doutora Paula Então, para nós é uma honra Tê-la aqui E de novo Não é A Assembleia que presta homenagem à senhora E sim a senhora Que Presta uma homenagem aqui Na Assembleia Nós Deputados Estaduais Deputadas Somos homenageados Com a presença da senhora E poder Reconhecer o belíssimo trabalho Que a senhora faz Falo aqui Em nome também Das deputadas Enfermeira Regiane Da deputada Marta Rocha Deputada Tia Ju De várias deputadas Que estão diariamente Em contato com a senhora Eu Estarei Daqui a pouco Numa live Às 19 horas E vou voltar Vou ficar lá 30 minutos E vou retornar aqui Então, eu queria Tomar a liberdade Do presidente Dessa sessão Deputado Márcio Convidar a doutora Tatiana Para estar aqui Para compor a mesa Enquanto Depois vai ter mais uma cadeira Aqui Se ela ocupa aqui Que eu vou retornar Tá bom Então, de novo Saudar Os amigos Da homenageada No último final de semana Eu sei que ela sentiu falta De uma pessoa muito querida Para ela E ela nos emocionou muito Aqui Durante os últimos meses Por conta Dessa perda Mas dizer que ela está feliz Aonde ela está no céu Olhando aqui Para esse momento Tá? Você merece Todas as homenagens do mundo Tá bom, doutora? Muito, muito, muito obrigado Obrigado, presidente Convido para fazer uso da palavra Érica Rodrigues Dona Érica Rodrigues Boa noite a todos Cumprimentando Minha linda Florzinha Eu cumprimento Todas as mulheres Na figura Da doutora Paula Mery Cumprimento A todos os presentes Na mesa E os demais Eu confesso que é um motivo De muita alegria Participar dessa homenagem Com muito orgulho Da sua atuação Do seu trabalho Eu queria ter tido A Paula Mery Na minha época Eu sou uma das estatísticas Do abuso Da exploração sexual infantil E na minha infância Nós não tínhamos Nem o ECA E nem uma polícia Uma delegada Tão atuante Quanto nós temos hoje Então nós avançamos muito Paula Em questão de Equipamentos Legislação Atuação Mas a gente não pode Deixar de ressaltar aqui Que o grande diferencial Está no seu comprometimento Naquilo que você faz Com amor Naquilo que você faz Com muita dedicação É um orgulho Realmente para nós Eu falo em meu nome Falo em nome do movimento Mila E de todos os outros Que a gente Participa Que a gente Colabora Que contribui Nós tivemos Um avanço significativo Logo após a CPI Da pedofilia Quando nós começamos Todo esse movimento Quase não se falava Em pedofilia do Brasil Era muito velado E nós tivemos Esses avanços De lá para cá Mas eu te confesso Que até hoje A grande dificuldade Que nós temos É de encontrar Pessoas tão comprometidas Como você Na causa Então essa homenagem É mais do que justa E é motivo De muito orgulho Participar dessa homenagem Ao seu lado E poder contribuir Um pouquinho Com a construção Da sua história Eu quero te dar O meu muito obrigado Em meu nome E em nome De todas as crianças E adolescentes Que você consegue Resgatar Eu costumo falar Que existe vida Após o abuso Mas essa vida Começa Quando a gente Vê justiça Sendo feita E você tem Feito isso Por cada criança Em cada atuação Sua Parabéns Passa a palavra Doutor Rubens Lira Delegado de Polícia Federal Boa noite Gostaria de cumprimentar Os presentes na mesa Na pessoa do deputado Que preside a sessão Cumprimentar os convidados Os demais presentes Minha amiga Paula Mery Homenageada Bom Eu dizia para ela ontem Que a minha fala Que seria breve A homenageada é ela Ela tem Sem dúvida O merecido Do reconhecimento Da sociedade fluminense Por intermédio Dessa casa Do relevante trabalho Que ela presta Reconhecimento Da sociedade civil Como foi dito agora A importância Desse trabalho Que vem sendo feito E que eu tenho certeza Que ela Entende Assim como Os delegados Os policiais Em geral Como cumprimento De uma missão Mas pela associação Dos delegados E é por ela Que eu falo Aqui hoje Eu não posso Deixar de dizer Da importância Da atuação dela E da visibilidade Do trabalho Que é feito por ela Para que a sociedade Perceba A importância Das instituições A importância Do trabalho Desenvolvido Pela polícia De proteção social E sem dúvida Esse reconhecimento Para Paula Mery É um reconhecimento Indireto Para o trabalho De todos nós De delegados E policiais Em geral Então Por parte Da associação Dos delegados Da polícia federal Fica aqui O meu imenso Agradecimento A Paula Mery Não só Pelo que ela faz Para a sociedade Fluminense Mas também Pela visibilidade Que ela dá Para essa missão Que nós temos Como policiais Para o apoio social Daqueles que precisam Daqueles que são Vítimas de violência E sobretudo Para crianças e adolescentes Como é A ênfase Do trabalho dela Então fica aqui Paula Muito obrigado Em nome da associação Dos delegados E é um prazer Estar participando Aqui dessa homenagem Oi E agora Passa a palavra Para a delegada Tatiana Queiroz Boa noite Boa noite Para todos Queria Cumprimentar Cumprimentar A mesa Através do Presidente Dessa sessão Que é o Deputado Canella Vou ser breve Fui pega de surpresa Eu vim prestigiar Uma pessoa Que eu sou fã Eu sou fã De poucas pessoas Nessa 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 Minha vida Uma delas É a Ivete Sangalo A outra é a Paula Então É Além de outras mulheres Também Mas Eu deixo aqui Que é o mesmo patamar Então a Paula A gente Se cruzou poucas vezes Profissionalmente Mas a gente se cruza Sempre em eventos Que são relacionados A Abuso sexual infantil A direitos das mulheres A gente sempre conversou Sobre isso E É Muito Muito Foi muito legal Ter vindo hoje E Está prestigiando Você E na mesa Com pessoas tão importantes E E você Mais importante ainda Então Fica aqui o meu carinho E Cadê a família da Paula Está onde? Não veio? Cadê? É um beijo para todo mundo aí Que o pessoal O pessoal que dá força aí Desde Desde antes dela ser delegada Na verdade Então tem o peso A medalha Tem uma parte de vocês aí Um beijo a todos E agradeço a A oportunidade aqui Beijo Paula Um beijo Um beijo Um beijo Vamos saudar Cisne Oliveira Presidente do Grupo de Empresários G10 Isabela Braga Ana Maria Leonardo Bruno Siqueira E saudar a todos aqui presentes também Cláudia Carvalho E agora Passa a palavra Para o nosso deputado estadual Grande Coronel Salema Boa noite a todos Saudar inicialmente aqui O nosso presidente André Celiano Deputado Marcio Canelli Que preside essa sessão Doutor Rubens A quem saúdo também Todos os componentes da Polícia Federal Doutora Tatiana Que tive a oportunidade de trabalhar Quando comandei o 35º Ela na DH Saudar a Erika também Que está aqui compondo a mesa com a gente Demais autoridades presentes Familiares e amigos Volto já Só porque eu falei que está indo embora Vou participar de uma live Mas eu volto em 30, 40 minutos Não vou não Não vou estar da tua live não Desculpa aí Coronel é um amigo querido aqui Valeu comando Mas então Quando eu comandei o 7º Batalhão em São Gonçalo Eu conheci uma pessoa Que relatou o abuso Dos 6 aos 16 anos E transformou Esse sofrimento Num projeto de vida E fez Escreveu livros Escreveu Fez uma cartilha para as crianças Já foi em vários programas de televisão Jô Soares Até fora do país E um dia Nos encontramos Num evento em São Gonçalo Falando justamente Sobre esse combate ao abuso Sexual infantil E eu recebi uma cartilha Naquela época E ela está aqui representada Aqui A doutora Paula está aqui Para quem não sabe Pela participação Que ela tem nesse projeto E a gente abraçou também De alguma forma Transformei em uma lei Aqui nessa casa Que leva o nome da Maura de Oliveira Que é autora desse projeto E foi feito o lançamento Até no Palácio do Guanabara Com a presença da ministra Damares E diversas autoridades Realmente a doutora Paula Tem uma participação muito efetiva E tem esse reconhecimento Eu ia falar que era uma injusta homenagem Enquanto que tardia Mas até uma certa sensação de inveja Porque o Márcio Canella se antecipou E fez essa homenagem Que realmente Acho que é mais fácil De ser aprovada aqui nessa casa Eu até brinco com a doutora Paula Que se um dia a federal fosse na minha porta Eu queria que ela fosse lá me acordar E já ia chegar de viatura Olha aí Olha aí a federal chegando lá em casa Mas é uma satisfação Realmente estar aqui Nesse momento aqui Fraternizando Essa homenagem Acho que é mais do que justa mesmo E a gente está guardando A sua fala aqui Todos nós viemos aqui Nesse dia aqui Para te ouvir Te prestigiar E é realmente um privilégio Estar aqui comprando essa mesa Nesse dia tão especial Parabéns doutora Obrigado Salema Levar o carrinho aí Vai Saudar Ana Paula Cabral Diretora Projeto Centro Cultural Cecília Conde Roberta Gualberto Coordenadora de Direito das Mulheres De Búzios Agora assistiremos um vídeo De um minuto Da TV Alerj Acabam tendo algumas operações Deflagradas Não só em âmbito nacional Como em âmbito internacional Com apoio de forças policiais internacionais Isso é bom que sirva de alerta De que não é um problema localizado Regionalizado Que mostra que realmente É um crime sem fronteiras E sem aquele perfil Que às vezes as pessoas Acreditam que tenha Eu costumo dizer Que a polícia me humanizou Por quê? Porque ali eu tive contato Com as maiores dores As maiores dificuldades Do ser humano Assim, quantas vidas Efetivamente a gente consegue transformar? Quantas vidas a gente consegue tocar? Ao longo da caminhada Não fiquem achando Que vai todo mundo te aplaudir Todo mundo incentivar Poxa, vai começar tudo do zero Vai fazer academia de polícia Sem nem saber pra onde você vai Mãe, a gente deu certo Obrigada por não ter desistido de mim E quando eu falo isso Por não ter desistido Porque a jornada foi muito difícil A relação da gente era muito especial A relação da gente era muito Foram sempre as duas pelas duas Então assim Eu fazia o meu melhor Porque eu tinha certeza Que ela sempre fez o melhor dela A gente precisa preparar As crianças pro mundo Mas também Defendê-las do mundo Sim É muito gratificante Realmente assim É um combustível pra gente continuar Então a gente poder ser a voz De tantas e tantas pessoas que precisam Que ela sempre fez o melhor do mundo E agora passo a palavra ao doutor Flávio para fazer leitura do currículo da nossa homenageada. A doutora Paula Mery Reis Albuquerque, delegada de Polícia Federal, é policial há 19 anos. Além da graduação em Direito, também é formada em Engenharia Elétrica pela UFRJ. A doutora Paula Mery é referência nacional no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, tendo coordenado inúmeras operações policiais, algumas das quais em cooperação com forças policiais de outros países. Também atuante no combate aos crimes de ódio pela internet, coordenou operação policial de repercussão internacional em diversos países, como Israel, Alemanha, Estados Unidos e Argentina. Atualmente, é chefe do grupo de repressão aos crimes cibernéticos da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, e pesquisadora do Grupo de Criminalidade Organizada Cibernética da Polícia Federal, fomentado pela Academia Nacional de Polícia. É coautora dos livros pedofilia, repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, e pedofilia entre o clero católico na visão de especialistas. Participou do documentário Atividade Policial, produzido pela Notorium Play. Participou de diversas audiências públicas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados para apresentar dados técnicos, científicos, acadêmicos e do cotidiano policial acerca das diversas formas de violência contra crianças e adolescentes, bem como da discussão da Lei de Alienação Parental. Também participou da CPI sobre o feminicídio aqui nessa casa, onde, além da violência contra a mulher, falou sobre o tráfico de pessoas. Foi homenageada com o título de mérito legislativo juíza Patrícia Ascioli pela Câmara Municipal de São Gonçalo e com a medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Foi eleita como uma das melhores delegadas de polícia do Brasil, nas categorias Investigação e Destaque. É embaixadora do Instituto Fazer o Bem nos Faz Bem e madrinha do Instituto é possível sonhar. Por sua trajetória de vida profissional e pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado, a doutora Paula Mery Reis Albuquerque faz jus à medalha Tiradentes, esta importante e maior honraria concedida por esta Casa Legislativa. Obrigado, doutor Flávio. Eu que me sinto muito feliz e honrado estar aqui nesta noite e ter proposto essa medalha Tiradentes, a maior honraria dessa Casa Legislativa ao lado do presidente André Siciliano. Estou muito feliz. E é chegado o momento da sua lenda, entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda dessa Casa. Delegada da Polícia Federal, Paula Mery Reis Albuquerque, é um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido pela delegada, que é referência no combate e ao abuso sexual de crianças. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 que eu quero saudar respeitosamente e com coração grato nas pessoas dos deputados Márcio Canella e André Siciliano, presidente desta Casa, que hoje me recebe e me honra com esta medalha, que simboliza a maior honraria do nosso Estado. Esta homenagem chega em um momento igualmente importante, onde a real compreensão acerca da vontade e força para viver nos confronta diante da necessária escolha de prioridades. Digo sempre e repito em alta voz, viver é a nossa maior prioridade. Mas viver em um país onde as desigualdades e mazelas sociais são imensas, com proporções gigantescas, é além de uma prioridade, um desafio diário. Eu sou prova-viva desse desafio diário. Por isso, quero dedicar... Quero dedicar esta medalha. Quero dedicar esta medalha à minha mãe, Rosemarinho. Digna de todas as medalhas físicas e, sobretudo, aquelas invisíveis que venham amealhando durante esses 20 anos dedicados à atividade policial. Dedico também a todos os sobreviventes do caos social que envolve o abuso sexual infantil. Essa teia nefasta que invade nossa sociedade de dor e de indignação. Como disse, sou policial há 20 anos, delegada de Polícia Federal há laboriosos sete anos. Quando fui aprovada no concurso de delegada, meu grande sonho, minha mãe acreditava ser, enfim, o início de uma vida mais leve, onde eu pudesse aproveitar alguns prazeres que a vida somente proporciona a quem pode pagar por eles, como viagens, passeios, lazer. No entanto, eu continuei minha maratona em busca do conhecimento. Eram livros, cursos, especializações e viagens de estudos e muito trabalho. Lembro de como ela ficou surpresa e desconfio que um pouco confusa. E um dia, com um tom de profunda indagação, me perguntou, minha filha, o que mais que você quer? O que que você busca? Respondi. Respondi. Mãe, não importa o que eu escolha fazer, eu quero ser a melhor. Quero ser referência no que eu me propuser a fazer. Meu desejo é ser ouvida pelas pessoas que tomam as decisões. E que elas pensem sobre esse tema, precisamos ouvir a Paula. O tempo passou e eu me esqueci dessa conversa. Mas dentro de mim, a escolha já estava feita. E voltei a lembrar desse diálogo, quase uma prece, quando me vi no Senado Federal para falar de abuso sexual infantil. Sim, a Paula estava lá para ser ouvida, exatamente por pessoas que tomam decisões. Olhei para mim, me reconheci e dentro de mim se afirmou mais ainda a certeza de que sucesso é uma combinação de talento e preparação. E eu me preparei, como eu me preparei para que esse dia chegasse. Digo aos senhores, hoje com alegria, convicção e muita gratidão por este momento. Este instante de agora, eu me preparei para que essa medalha chegasse. e a honrarei todos os dias, através do cumprimento efetivo e eficiente da minha atividade policial no enfrentamento às diversas formas de violência sexual contra crianças e adolescentes. Quando me deparei com as primeiras cenas de estupro de crianças e das inúmeras formas de violência que elas sofrem, percebi que o problema era muito, muito mais grave do que a sociedade imagina. Percebi também que não conseguiria enfrentá-lo com preconceitos, impressões e pré-julgamentos. Eu teria que dar um passo atrás para entender o cenário, estudar e compreender a mente dos predadores sexuais de criança, como eles atuam, o que acontece com as vítimas e por que é tão comum que famílias endossem o comportamento desse agressor, por vezes apresentando as mais covardes justificativas para as brutalidades que eles praticam. Escolher enfrentar a barbárie não é para qualquer um. Eu encaro o mal diariamente, conheço a sua cara, o seu cheiro e sei muito bem do que ele é capaz. Gosto de uma citação de um rabino que diz se não eu por mim, quem por mim? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não for agora, quando? Até hoje, não sei dizer se eu escolhi proteger e defender a infância, a inocência e a total vulnerabilidade ou se fui escolhida. Mas, acima de tudo e de qualquer dúvida, eu recebo e honro essa missão. Certa vez, durante uma análise de gravações de estupros, um policial desabafou. Isso é animalesco. Quando eu estava quase concordando, lembrei, animais não fazem isso. Não se regozijam com a dor, o desespero e o sofrimento de um filhote. Muitos criminosos, alguns deles sádicos, torturam, ouvem cuidadosamente como a criança se sente e ajustam a tortura para aumentar o sofrimento e o desespero da criança vítima. É muito doloroso uma ferida social que grita para ser sarada e estancada. Senhores, senhoras, a jornada tem sido muito desafiador e difícil. Mas devo confessar que a escolha por caminhos fáceis não me traduz. Certa vez, ouvi uma amiga me dizer que na vida existem os improváveis, pessoas com poucas chances reais para o sucesso e que Deus os utiliza como ponta de lança para realizar grandes feitos e que eu seria um deles. Me pus a pensar naquela classificação e definição dadas por ela. Fui criada somente pela minha mãe, sem estudos, sem trabalho formal, morei na roça, estudei em escola pública e, quando na particular, trabalhava para pagar mensalidade. Usei roupas, sapatos e livros doados. E, como dizem, pé de pobre não tem número. um dia perguntei para ela como as pessoas gostariam de mim, como eu seria aceita e será que algum dia eu encontraria um namorado, já que eu não tinha um pai para conversar com ele sobre futebol e não poderia levá-lo lá em casa. Por vezes, senti vergonha de tanta falta e escassez. Realmente, o negativo, as faltas e as ausências foram muitas. No entanto, a minha maior compensação e minha melhor conta positiva foi o amor de mãe, que recebi de forma grandiosa. uma imensidão de amor e presença materna, que, aliados à nossa fé, companheirismo, união e senso de justiça, forjaram meu caráter e me trouxeram até aqui. E uma franca expressão de um silencioso grito interno que precisava tomar forma e se tornar realidade, materializada nesta aqui que vos fala. Sim, Paula Mery, representante dos incontáveis e improváveis existentes nos rincões deste vasto Brasil afora. Eu estou presente. Certa de que este é o caminho pelo qual quero continuar a trilhar, digo, não precisamos ser os maiores, tampouco os mais fortes para fazermos a diferença. Porque ao leão é destinado o título de rei dos animais se ele não é o maior nem o mais forte. Porque ele é o rei de atitudes e ações. E foi a partir de atitudes corretas, inteligentes, corajosas, unindo o lado acadêmico com a parte operacional que o meu trabalho no combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes passou a fazer a diferença e contribuir para o mundo que eu desejo construir. Seja você também parte dessa mudança. Que o pessimismo não nos leve à inércia. Citando Platão, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. eu já perdi as contas de quantas prisões efetuei, quantos inquéritos presidi e foram os casos solucionados, sobretudo, quantas vidas toquei e transformei, trazendo libertação, resgatando vítimas e renovando as esperanças ao mostrar que sim, existem pessoas com olhares atentos e preocupados com os invisíveis, as crianças vítimas de violências. Muito obrigada a todos vocês, sobreviventes, idealizadores e fundadores de institutos, movimentos, campanhas e ONGs. Amigos queridos e especiais, colegas de trabalho, por estarem comigo neste momento. Passo um filme de dificuldades, renúncias e escolhas difíceis, mas que valeram muito, muito a pena. Repetirei o que disse para minha mãe quando ganhei o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a maior honraria do nosso município. Mãe, nós conseguimos. muito obrigada por não ter desistido de mim. Sigo sem ela, mas com a certeza de que estou no caminho certo e principalmente sem temer a luz. Mãe, eu te amo muito. Obrigada. emocionante. parabéns, parabéns, doutora. Finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar nosso respeito à doutora Paula e aproveitar para convidá-los para um coquetel que será servido agora após o encerramento. Uma boa noite a todos e fico com Deus e declaro encerrada a sessão. Aplausos 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 Aplausos